Subseção 1ª. Dos critérios e formas de avaliação. Artigo 27. Os critérios de avaliação dos servidores do Poder Executivo à administração direta e indireta são assim definidos. Inciso 1º. Assiduidade. Refere-se ao comparecimento com regularidade e exatidão ao local de trabalho. Inciso 2º. Disciplina. Refere-se à organização das tarefas, considerando o cumprimento dos procedimentos estabelecidos e o respeito à hierarquia. Inciso 3º. Pontualidade. Refere-se ao respeito e cumprimento dos horários. Estabelecidos. Inciso 4º. Interesse. Refere-se à atitude de buscar as informações necessárias para a execução do seu trabalho, bem como a atenção e ao cumprimento das informações recebidas. Inciso 5º. Observância das normas e regulamentos. Refere-se à organização das tarefas, considerando o cumprimento dos procedimentos estabelecidos, o respeito às normas e à hierarquia. Inciso 6º. Responsabilidade. Refere-se à atitude de executar o que lhe compete de forma correta, sem a necessidade de supervisão constante. Inciso 7º. Adaptação. Refere-se à postura do servidor face às tarefas, procedimentos e à necessidade de sua atuação no serviço público. Inciso 8º. Capacidade de trabalho em equipe. Refere-se à disponibilidade, que apresenta para ajudar colegas e chefia em situações de trabalho. Inciso 9º. Capacidade de aprendizado e de desenvolvimento profissional. Refere-se à atenção do servidor ao serviço, caracterizando-se pela execução correta das tarefas que são acometidas. Inciso 10º. Produtividade. Refere-se ao volume de trabalho executado, dentro dos padrões exigidos, em determinado espaço de tempo. Inciso 11. Economicidade. Refere-se ao uso, que faz de seus materiais e equipamentos, considerando o aproveitamento e conservação. Inciso 12º. Flexibilidade. Refere-se à capacidade do servidor de adaptar-se a novos métodos, e a atender solicitações de trabalho que fogem da rotina, mas que lhe são próprias. Inciso 13. Capacidade de iniciativa. Refere-se à atitude de agir dentro dos seus limites de atuação no trabalho. Inciso 14. Impessoalidade. Refere-se à ideia, de que a administração tem, que tratar todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa, e muito menos interesses secretários, de facções ou grupos de qualquer espécie. Artigo 28. O padrão adotado para graduação de pontuação dos critérios previstos nos incisos 1º, a 14, do artigo 27 segue como sistemática, a distribuição de até 0,5 pontos por critério avaliado, correspondendo à seguinte classificação. Inciso 1º, 0,5 pontos distribuídos. Conceito ótimo, referindo-se à superação das expectativas do cargo. Inciso 2º, 0,4 pontos distribuídos. Conceito bom, referindo-se à correspondência às expectativas do cargo. Inciso 3º, 0,3 pontos distribuídos. Conceito regular, referindo-se ao alcance dos resultados, mas indispensável ao desenvolvimento. Inciso 4º, 0,2 pontos distribuídos. Conceito insuficiente, referindo-se à não apresentação de desempenho satisfatório no período avaliado, mas com possibilidade de desenvolvimento. Inciso 5º, 0,1 pontos distribuídos. Conceito péssimo, referindo-se à apresentação de desempenho insatisfatório e com impossibilidade de desenvolvimento. Artigo 29. Para obtenção da pontuação final, devem ser observados os pesos descritos no anexo 2º, deste Estatuto, efetuando-se a multiplicação dos mesmos, e dos pontos distribuídos. Artigo 30. Para obtenção da pontuação geral em cada, uma das avaliações de que trata o artigo 1º, será feito somatório dos critérios avaliados, observado o limite de 100 pontos. Artigo 31. Fica estabelecido que a primeira avaliação de desempenho, baseada nos métodos e padrões fixados por esta lei, terá efeito apenas pedagógico, visando Artigo 31. Principalmente identificar os pontos fracos do avaliando de modo a permitir que este vá se adequar à sistemática de trabalho junto ao município. Artigo 31. Fica estabelecido. Artigo 30. Fica o Artigo 31. Fica. Artigo 31. Fica o